Fala, galera! E a primeira temporada de Daryl Dixon acabou alguns meses atrás e simplesmente com a passagem desse tempo. Eu comecei a refletir novamente sobre o personagem do Laurent, porque simplesmente eu o senti ainda quando estávamos fazendo, cara, tanto acompanhando aquele serviço completo de críticas, os reacts sobre trailer com sinopse e tudo mais, os vídeos específicos sobre o que acontecia em cada episódio, nossos grandes debates, eu e o Miguinho aqui junto com todos vocês, uma separação da galera que estava gostando do personagem do Laurent, o que estava sendo sugerido e apresentado na série sobre ele, e daqueles que não estavam gostando nem do personagem em si. Com a passagem desse tempo também, obviamente, foi refletindo aquela coisa toda, a gente cobriu Fear the Walking Dead por completo, então vamos começar a falar novamente sobre o que aconteceu nesse ano em The Walking Dead com Dead City, com Daryl Dixon, obviamente, de Fear the Walking Dead, e obviamente que vamos começar a falar muito sobre The Ownersville Live a partir de agora. Mas, galera, voltando para Daryl Dixon, o personagem do Laurent teve toda essa mitologia extremamente importante, a gente já tinha muito aquela sugestão que começou a ver a teoria, que a gente começou a ver a série e tudo mais, sobre as semelhanças com a dicotomia entre Laurent e Daryl, com Joe e Ellie de Daryl Sou Fãs, e o que tinha de semelhanças, o que poderia ter de uma história sugerida ali, de algo que a gente tinha acabado de assistir, porque Daryl Sou Fãs estreou agora em janeiro na HBO. Então a gente tinha tudo isso acontecendo ao mesmo tempo ali. Obviamente que as histórias vão cada um para o seu lado, né? Então já conversamos bastante sobre esse ponto de semelhanças ali. Mas acho que o principal em relação ao personagem do Laurent é essa questão do que existe realmente dentro dele, ou do que não existe realmente dentro dele, que é a nossa batalha, cara, eterna. Eterna, que eu espero muito que a segunda temporada venha realmente para elucidar sobre isso. Que é sobre fé contra ciência. Sobre o que realmente é os aspectos que envolvem realmente ali a crença e o que realmente é fato. E esse fator está colocado durante os seis episódios da primeira temporada de Daryl Dixon, sempre quando o personagem do Laurent, ele acaba sendo o tema sobre isso. Ele que é a argumentação sobre esses dois lados de tudo que vai acontecendo. Obviamente que isso para uma primeira temporada, cara, ele funcionou pelo menos para mim, enquanto espectador, muito bem. Ele funcionou de uma maneira muito positiva, porque todos os episódios, inclusive no último episódio, quando tem aquele encontro todo do Laurent com a Geneke e tudo mais, até o último segundo, até o último segundo, sempre eles achavam um jeito de tentar favorecer um lado do muro para depois simplesmente balancear. Eles davam o argumento para o outro lado do muro, para a gente voltar a ficar nesse mundo do lado do muro, entre fé e ciência e tudo mais. Isso eu achei uma sacada incrível para uma primeira temporada. Obviamente que para o futuro, do que a gente vai ter no The Book of Carol e tudo mais, que vai ter a inserção de uma personagem, né? Simplesmente, quero pletir voltando a estar em uma história inédita. Cara, tem muita coisa para acontecer na segunda temporada. Mas esse fator do Laurent, obviamente que é algo muito importante. Por quê? Por exemplo assim, vamos pegar a briga toda que existe entre a Geneke e a União da Esperança, por exemplo. Ali, cara, já tem algo que a gente já entendeu a importância para a Geneke em relação ao Laurent, que não entrou muito na questão científica. Isso é um fator que para uma segunda temporada eu acredito que eles têm que entrar. Por quê? Porque a gente só vai realmente conseguir sair de cima do muro. A gente só vai realmente conseguir entrar no lado do que é realmente a fé, do que realmente é a ciência, a partir do momento onde, por exemplo, os laboratórios todos que a Geneke possui, ou aquilo lá atrás que a gente pode voltar em relação aos grupos franceses, em relação à cena lá pós-credito de Orbeon, em relação ao que já existia, a galera estando lá na conferência nos Estados Unidos. Tem muita coisa que envolve essa questão do laboratório, essa questão da ciência. Que o Laurent, ele sendo testado, vai poder tirar realmente a dúvida, e daí o muro cai. O muro cai por completo. Porque muita coisa ali dessa questão da fé, a gente entendeu a origem do porquê. E essa origem é algo extremamente coerente com não só o que está acontecendo, naquele momento lá, segundo episódio, o momento que a gente vê realmente não só a transformação daquele dia em Paris, mas a consequência do nascimento do Laurent. Pô, a mãe do Laurent, cara, ser mordida, ele sobreviver ao parto, toda essa questão que vem em cima da sobrevivência dele ali, com tudo que estava acontecendo ao redor do mundo, ao redor do convento, a transformação toda acontecendo, e ele ser considerado realmente, esse Messias, como em muitos momentos a série também quer sugerir, faz muito sentido ter essa vertente ali. Ele ser visto perante as pessoas, como esse grande encarregado de levar as pessoas para um novo recomeço, tudo mais, pós-opocalíptico, e isso ter o interesse ali da Geneck. Eu estou muito em dúvida quanto tempo que a Geneck vai realmente ir para perceber que esse menino tem que ser testado, que algo pode ter diferente dentro dele ali. E isso é algo que o grupo da Geneck em si ainda não entrou. De repente, entendeu? É um caminho a ser contado para a segunda temporada, para quê? O que não pode funcionar? Para mim, enquanto espectador, o que não é que não pode funcionar? O que não vai funcionar realmente? Se eles levarem mais episódios, quando a gente tiver com um arco acontecendo na França, dê essa dúvida, e permanecer essa dúvida, e permanecer eles dando argumentos para os dois lados. Isso é algo que já aconteceu na primeira temporada, é algo cansativo, é algo que a gente não precisa ver novamente ser fomentado, porque isso já está extremamente desenvolvido, não está só fomentado, extremamente desenvolvido essa questão de dúvida. Os argumentos para ambos os lados, ele aconteceu durante a primeira temporada inteira, seis episódios, a gente teve exatamente isso, sendo fomentado e desenvolvido a pleno. Ou seja, que ache um lado para onde vai. E essas sugestões todas, elas têm que realmente desencadearem, cara, nesses experimentos que a Geneck está fazendo ali. Isso realmente tem que ir, tem que ser a vertente final, para que, realmente, se existe algo dele, dentro dele ali, dele ser imune, dele ser, daqui a pouco, uma chave para tudo que a gente também está imaginando que o universo do Tokenetro pode entrar, a gente já viu essa questão dos experimentos lá em Orbeyond, entendeu? Daqui a pouco isso vai ter uma relação também com o The Ones Ruliv. Se eles vão realmente entrar nesse caminho, o Laurent é uma peça apresentada completamente diferente do que a gente teve até agora no nosso universo do Tokenetro. Ele não é algo que é inovador dentro da cultura pop. Para o universo do Tokenetro, ele é, sim, inovador, porque ele não foi utilizado, isso como recurso, antes, cara, narrativo. Isso não foi usado ainda. A gente viu isso acontecer em tantas outras obras, entendeu? Mas no universo do Tokenetro isso não aconteceu ainda. Então, se for para cair o muro, para eles entrarem nessa questão toda dele ser realmente imune, dele ter ali algo potencial a ser estudado, para utilizar da maneira que for, né? A gente sabe muito bem que esse tipo de possibilidades que existem dentro ali do Laurent, se realmente for para um lado de imunidade, se realmente for para uma potencial cura, um potencial controle sobre os zumbis e tudo mais, que é o que a Genéc também está tentando fazer com seus experimentos ali, usar como armas, aquela questão toda, cara, cada um vai usar essa informação da maneira como bem entender dentro da sua estratégia. Ou seja, tem muita importância isso para a personagem da Genéc também. E se for realmente, cara, para o lado da fé, que eu não acredito que a série vá nesse momento, que eles abracem essa ideia e desenvolvam. Porque eu, quanto espectador, eu não vou ser contrário a algo sugerido para mim desde que isso realmente seja bem desenvolvido e faça realmente sentido dentro da história contada. E esses fatores todos lá, uma informação importante caiu, né? A gente tem que lembrar daquele desenho todo sobre o primeiro episódio, ele cai. Porque foi algo que a Isabel pediu para fazer. Beleza. E isso está mais do que explicado já durante a série, durante a primeira temporada. Só que o fator, por exemplo, do Lant falar para o Daryl a mesma fala que a Júte fala para ele lá atrás no momento de despedida, cara, isso é uma coisa importante. E a leitura toda que o Lant tem, né? Da sua relação com as pessoas, de conseguir fazer o conforto e ter leitura sobre as pessoas, é algo que vai muito para esse caminho também, dessa parte dele, ter algo diferente nele nessa questão da fé. Essa questão toda deles enxergarem nele um possível messiismo, um possível, né? Uma possível pessoa para realmente reconstruir de uma outra maneira todo esse mundo, agora após o apocalipse, tudo que está acontecendo também. Então a gente lembra, cara, de situações ali, não só essa que tem do Daryl, eu acabei de falar da Janek, aquele momento da Janek lá, sem lembrar, né, daquela outra senhora que tinha acabado de perder o marido, tudo mais, que ele vai lá, ela não deixava ninguém se aproximar, muito menos ter um momento ali de um abraço. O Lant consegue fazer essas duas coisas acontecer de uma maneira até rápida, prática. O que ele fala para a Janek, o que o Lant fala para a Janek, que quebra completamente a Janek, sobre o passado dela, ali é algo também de uma leitura que caminha para esse lado. Aquele momento todo do episódio que acontece da, que é rápido, cara, é uma frase que tu percebe a reação da Janek e nisso ela já parte para outra coisa que é o quê? Ser agressiva e mandar, né, o Lant ser preso e tudo mais. Mas fica ali a reação, ou seja, o que o Lant falou para ela realmente teve efeito, por isso que a reação dela é de tal forma também. Ou seja, o que ele falou é verdade? Como que ele sabe aquela verdade? Aí que está. A questão do muro precisa ser realmente quebrado. Ele tem que pender por um lado, seja o da ciência, por outro lado, seja o da fé. Mas que realmente vá para isso. Mas galera, quero muito saber de vocês também, agora que a gente tem esse tempo já que passou essa primeira temporada, que já podemos pensar, refletir cada vez mais sobre o que aconteceu na primeira temporada, óbvio que teremos muitos vídeos, inclusive vou comparar bastante coisa em relação à expectativa que a gente tinha de Dead City com o Daryl, o que realmente agora tem na primeira temporada por completo, o que a gente pode pegar e tentar mais ou menos vislumbrar o que vai ter nesse futuro das duas séries e tudo mais. O personagem do Lant em si, especificamente, gostaram ou não gostaram? O que vocês acham que vai acontecer nesse futuro? Vamos começar cada vez mais a colocar, porque assim, galera, enquanto que a MC não libera o calendário exatamente do ano que vem, a gente sabe 25 de fevereiro, simplesmente, né? Rick Grimes e Shawn estarão de volta, The Ones of the League e aquela coisa toda, sabemos disso, o que vem depois não sabemos ainda. Mas Daryl Dixon está tendo as gravações da segunda temporada agora, já sabemos que Dead City vai começar a ter essas gravações, mas duvido que no mínimo com um tempo menor de um ano tenha um lançamento, ou seja, é 2025, porque tem que acabar as gravações para começar a finalização, geralmente é uma janela de um ano para isso acontecer. E espero que realmente essa janela não seja menor para não termos problemas que Dead City tem que consertar. Então, no mínimo, cara, é um aninho, 2025 para sair Dead City, Daryl Dixon ano que vem. Daryl Dixon provavelmente daqui a um ano a gente esteja já falando sobre o final da segunda temporada, daqui a pouco já atualizando sobre a terceira temporada e tudo mais. ou seja, o que vocês esperam que aconteça com esse personagem do Larno que está aqui. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tegu 04, viva o sonho aqui!